Mega Tufão, o som dos bons tempos Então venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Oh, oh, me guiar Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Cheiro de pneu queimado Carburado, afurado Coração dilacerado Quero o meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Me guiar Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Oh, 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 me guiar Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É lenha Quer andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é marapé, amor É meu água Tá com sede Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Bebeu água, tá com sede 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 É da cabeça feliz, fazer a paz, fazer amor, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz, fazer a paz, fazer amor, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar Eu quero ouvir um índio cantando Fumando cachimbo da paz e a sua cabeleira Beleza, é chique, chique, chique demais Eu quero ouvir um índio cantando Fumando cachimbo da paz e a sua cabeleira Beleza, é chique, chique, chique demais Gabi Gilson Lanchi! Já acabou Cabelo raspadinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Embaracolado Rastafari Rock'n'Boll Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Embaracolado Rastafari Rock'n'Boll Tranquilidade Tranquilidade Na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar Eu quero ouvir o índio Vai cantando Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Mas eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Loja Veste Pará Vista sua cébeira, mandada com a bolsa decotada Que lá vem a batucada levantar Fueira Fueira Eu quero fazer muita suada Vem na noite do lado da batalena Fogueira hoje eu vou te Fueira 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 Venha só pra me ver Lua Pálculo das estrelas Queixa Levanta a mão, sacode aí, vambora paraíba Vai Deixa o meu amor espreta Deixa o meu amor espreta Descita que eu vou te amar Descita que eu vou te amar Deixa o meu amor espreta Deixa o meu amor espreta Descita que eu vou te amar Descita que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor Pra me buscar Vista sua cébeira Condada com a bolsa decotada Que lá vem a batucada levantar Fueira Fueira Eu quero fazer muita suada Vem na noite do lado da batalena Na fogueira hoje eu vou te queixar Tua, eu vou só pra te ver Tua, vá com luz das estrelas Deixa, e a galera tirando o pé do chão Se acorde minha gente, vai! Deixa o meu amor se pegar, deixa o meu amor se pegar Nesse jeito é que eu vou te amar, nesse jeito é que eu vou te amar Deixa o meu amor se pegar, deixa o meu amor, nesse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Mega Tufão Mega Tufão O maior sucesso do Pará Meia noite na janela, te vejo na lua cheia Sábado é dia de festa, no domingo capoeira Fita em telha, tudo de vidro, não atira pedra em telha Todo amor é verdadeiro, a paixão é passageira Você é fruto do mar, flor de macaxeira Cheira, cheira Volta o pé da roda e vê no que é que tá É baía de faca, cabo de feixeira Cheira, cheira É espinho de caco, tome por cá Acho que ontem eu bebi demais Estou sentindo o cheiro de gasolina A nossa história de guerra e paz A gente sabe bem como termina O que eu quero é ter você Então não chore não, não chore não, não chore não Vem cá me dar um beijo que eu te dou meu coração Então não chore não, não chore não, não chore não Vem cá me dar um beijo que eu te dou meu coração E de Fabrício Incomparável Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos Produzindo os melhores CDs do Pará Meia-noite na janela, te vejo na lua cheia Sábado é dia de festa e no domingo capoeira Fita e telhado de vidro não atira pedra e telha Quando o amor é verdadeiro a paixão é passageira Você é fruto do mar, flor de macaxeira Cheira, cheira, cheira Bota o pé na rola e vê no que é que dá É barriga de faca, cabo de feixeira Cheira, cheira É espinho de cá que o teu amigo nunca Acho que ontem eu bebi demais Estou sentindo o cheiro de gasolina A nossa história de guerra e paz A gente sabe bem como terminar O que eu quero é ter você Então não chore não, não chore não, não chore não Vem cá me dar um beijo que eu te dou meu coração Então não chore não, não chore não, não chore não Vem cá me dar um beijo que eu te dou meu coração DJ Carlos DJ Neco DJ Pedrinho Mix Mega Tufão Che, 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 che. Aperte a chacoalha, bate, bate, bate Esquenta a mão nesse couro Cante, 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 aguarda-se o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse couro Cante, 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 aguarda-se o dia nasceu E leva a da louca, leva a da louca Pra dançar E leva a da louca, leva a da louca Pra dançar Cheio, cheio, cheio Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu dibal, tocar samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu dibal, tocar samba pra você Não fico quieto quando vejo um boteco Tamburo com ré, com ré, com ré, com chequeirei a chacoalhar Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse coro Cante, 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 a corda que o dia nasceu Me leva da louca, me leva da louca, me leva da louca pra dançar Me leva da louca, me leva da louca, me leva da louca pra dançar Che, che, che Che, che, che Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tibau, toca a samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tibau, toca a samba pra você Não fico perto quando vejo o mundo perto Tamborico, ré, por ré, se você querer achar o olhar Bate, 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 esquenta a mão nesse cor Cante, 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 a corda que o dia nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse cor Cante, 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 a corda que o dia nasceu Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Que levada louca, levada louca, que levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Se paguei no futuro se paguei com você Pega, não precisa me falar Pega, não precisa me dizer Que o seu cabelo é duro se paguei com você Defesa! Defesa! Chega de humana! Defesa! Defesa! Chega de humana! Chega de humana! Meu cabelo é duro é assim Cabelo é duro de ficha e Fe? 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 É festa! Chega de humana! Chega de humana! Mebe, meu cabelo! Fe? É! Vem me ligou, não se amou Vou me chupendo invasour Vou pra salvo, pra onde eu vou O segurança toca, doido Eu tô ligado, ligado, eu tô ligado tudo Que é difícil, que é difícil Que é difícil, que é difícil Que é difícil, que é difícil Que é difícil Que é difícil Que é difícil Cardiffo Tu vens Mega Tu vens Beleza, é festa, de noite com a manada Beleza, é festa, de noite com a manada Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, difícil sair Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, difícil sair Bega, não precisa nem falar Bega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro parece com você Bega, não precisa nem falar Bega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro parece com você Beleza, é festa, de noite com a manada 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 Pererê saiu na capa do jornal Fumando cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval com a gente Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Quando vira índio ele fica nu Na salada dele tem tomate fru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer pular atrás do trio Vai Pererê, vai Pererê, vai Pererê, Pererê, Pererê Você está dançando com um mega tufão Pererê saiu na capa do jornal Fumando cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval com a gente Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Miseravão Quando vira índio ele fica nu Na salada dele tem tomate fru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer pular atrás do trio Vai Pererê, vai Pererê, vai Pererê, Pererê, Pererê Vai Pererê, vai Pererê, Pererê, Pererê Vai, Pererê, vai que é curva, Pererê Alegria Eita, lasqueira no caminho da Ribeira Se morra Deixa de ser mulher em glume O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinho Tá querendo ficar amigué Bem que minha mãe falou pra eu não casar com você Chego em casa do trabalho, você tá vendo o bebê Passa um dia reclamando, querendo me provocar O que eu penso de você, é, caladinho que eu vou dizer Safa, cachorro, sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro e você colchão e cronha Safa, cachorro, sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro e você colchão e cronha Deixa de ser mulher em glume O dia todo pensando em você, é, caladinho que eu vou dizer O dia todo pensando em mulher, você tá doido pra ficar sozinho Safa, cachorro, sem vergonha Safa, cachorro, sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro e você colchão e cronha E de noite faz de fumacinho Quer beijo e carinho, quer me conquistar Sai pra lá que eu já tô vacinada Você não mudou nada, caladinho que eu vou falar Safa, cachorro, sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro e você colchão e cronha Safa, cachorro, sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro e você colchão e cronha Ai, seu safado, tá querendo ver, ficando mole, é? Levante, pô, levante Pega tu fã Com o DJ Carlos DJ Meia Cor E DJ Pedrinho Mix Fazendo show pra galera E de noite faz de fumacinho Quer beijinho e carinho, quer me conquistar Sai pra lá que eu já tô vacinada Você não mudou nada, caladinho que eu vou falar Safa, cachorro, sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro e você colchão e cronha Safa, cachorro, sem vergonha Eu dou tudo o dia inteiro e você colchão e cronha Valeu, Recife! Um beijo, um sorriso no coração de todos vocês Fui! O fogo é fogo Esquenta Esquenta Amor O fogo é fogo Esquenta 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 Que o ará Chegou Mega Tufão Mega Tufão Se joga, galera É só pular, volta do dia de cima e vem comigo O araicho O araicho, o ara personas O araicho, o araicho quando toca deixar todo mundo pulando queia não pipoca O araicho, o araicho quando toca deixar todo mundo pulando queia não pipoca O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ar achando O ar é que, o ar é que quando toca Deixa todo mundo voando que vem pipoca O ar é que, o ar é que quando toca Deixa todo mundo voando que vem pipoca Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso, eu vou seguir no teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso, eu vou seguir no teu passo A galera sai do chão do rimão O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ar achando DJ Fabrício Incomparável Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos Produzindo os melhores CDs do Pará O ar é que, o ar é que quando toca Deixa todo mundo voando que vem pipoca O ar é que, o ar é que quando toca Deixa todo mundo voando que vem pipoca O ar é que, o ar é que, o ar é que quando toca Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso, eu vou seguir no teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso E a galera mais astral do Brasil sai do chão O fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ar achando Loja Veste Pará Agora vestindo os DJs Carlos Neco E Pedrinho Mix do Mega Tufão Mega Tufão A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo quer o fim Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem o compasso De prazer, levantou poeira 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 Levantou poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Minha paixão verdadeira Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo quer o fim Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Andando no pedaço Um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Pegou, me deu um laço Dançou bem o compasso De prazer levantou poeira 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 Levantou poeira Poeira Levantou poeira 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 Levantou poeira Poeira Levantou poeira 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 Levantou Levantou poeira Dançando, dançando Dançando O povo do Pará consagrou Festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock ou batuque de candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar Avisou, 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 avisou Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock ou batuque de candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar Avisou, 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 avisou Avisou, 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 avisou Vamos embora gente Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock ou batuque de candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar Avisou, 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 avisou Agora eu quero ver todo mundo cantar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, que vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, que vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, que vai rolar O povo do gueto mandou avisar O povo do gueto mandou avisar E o que vai rolar a festa, que vai rolar a festa, que vai rolar Arrasador! Papo de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Igualzinho meu e seu Papo de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Igualzinho meu e seu Glória, duas transas de mel Rapozel, Rapozel Lá no corredor do aborel Rapozel, Rapozel Lá no barracão tem sossego Faço cedo, faço cedo E dou um nito grão no bololô E peço um magro em favor Papo de Julieta e Romeu Papo de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Igualzinho meu e seu O calendário é flor e anda Coro de Julieta e Romeu E peço um magro em favor Vamos para a madeira Vamos para a madeira Vamos se falar na boa, vamos se falar na ladeira Vamos se falar na boa Vom pôr de Julieta e Romeu Vom pôr de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Vom pôr de Julieta e Romeu Vom pôr de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Igualzinho meu e seu Vom pôr de Julieta e Romeu Vom pôr de Julieta e Romeu Igualzinho meu e seu Igualzinho meu e seu Dança da manivela Dança da manivela Dança da manivela Dança da manivela Sai do chão, sai do chão DJ Carlos DJ Leco DJ Pedrinho Mix Mega Gretos Fã Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela Ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela Ela tocou Dizendo que aqui tá quente Aqui tá frio, muito quente Aqui tá frio, muito quente Pega no dedo dela Pega no joelho dela Pega no roxinho dela Sobe mais um pouquinho Pega no roxinho dela Pega no peitinho dela Pega no amigo dela Nasci devagarinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela Se a dança da manivela Se a dança da manivela Como é que é? Dizendo que aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, muito quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedo dela Pega no joelho dela Pega no joelho dela Pega no coxinho dela Sobe mais um pouquinho Pega no roxinho dela Pega no peitinho dela Pega no amigo dela Nasci devagarinho Dança da manivela Dança da manivela Dança da manivela Quero ver a energia da galera agora Sai do chão, sai do chão Agora a galera bateu no palma Todo mundo bateu no palma Videndo que aqui tá quente Aquí tá frio, muito quente Pra frio, muito quente Daily tape Pega no dedo dela Pega no peito dela Pega na coxinha dela Sobe mesmo um copinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no umbigo dela Veja o vagarinho Dança da mãe que bela Dança da mãe que bela Dança da mãe que bela Cadê a energia dessa galera bonita? Dança da mãe que bela Sai do chão, sai do chão, raê Olha o vampiro aí meu rei Silly Ou de dragolino Mexa topão ou arrasador Você é o amor que eu sempre quis Vê pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a fundinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Por isso mexe a fundinha Mexe Vem devagarinho Vai descendo Vai subindo Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro Você se satisfaz Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro Você se satisfaz Levante a mão Levante a mão Levante a mão Entre no clima Batendo palma Na levada do axé Levante a mão Entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Ô 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 Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a cantinha, bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Por isso mexe a cantinha, bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Catinha põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro você se satisfaz Catinha põe o dente no pescoço do rapaz Na dança do vampiro você se satisfaz Levante a mão, entre no clima Batendo palma na levada do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma só pra ver como é que é Oh, que terror Oh, na dança do vampiro Oh, que terror Oh, 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 vamos nessa Ei, 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 ei Sai do chão, meu rei E galera, é essa, meu irmão? Só no pescocinho Vem de pra lá, vem de pra cá Cuidado, vampiro, ele vai te pegar Vem de pra lá, vem de pra cá Cuidado, vampiro, ele vai te pegar Vem de pra lá, vem de pra cá Cuidado, vampiro, ele vai te pegar Vem de pra lá, vem de pra cá Cuidado, vampiro Levante a mão, entre no clima Batendo palma Na levada do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Ô, 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 ô MEGA TUFÃO Eu tenho andado meio preocupado Ando confuso, ando meio calado Querendo te ver E no silêncio, no escuro do quarto Ando revendo nossos velhos retratos E agora com você dizer Acabou 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 E eu Tão acostumado a ter tudo na mão Tão acostumado a ter sempre razão Perdi a noção de tempo, espaço e direção E agora com você dizer Que acabou 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 Eu tenho andado meio preocupado Ando confuso, ando meio calado Querendo te ver Querendo te ver E no silêncio, no escuro do quarto E no silêncio, ando meio calado 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 O arrasador com o DJ Carlos e DJ Pedrinho Mix fazendo show pra galera. Amar, 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 amar amar, amar amor Simbora menina, menina louca, quero o mel da tua boca, que é pra gente se beijar Eu quero o teu amor, o teu carinho, vem pra cá me dá beijinho, que hoje eu quero te amar Bora, 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 lá não é bora Simbora, simbora, simbora Bora, 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 bora lá namora Simbora, simbora, simbora Acorda nesse hit acelerado, break dance arrochado, dispara meu coração Eu quero um beijo, tô ficando apaixonado Não sei mais o que é que eu faço pra ter você do meu lado Hoje eu quero me entregar, namorar teu coração Me dá um beijo com sabor de quero mais que eu te amo de paixão Chão, 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 chão Bora, 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 bora lá namora Simbora, simbora, simbora Amar, 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 amar Loja, veste, para Agora vestindo os DJs Carlos Neco e Pedrinho Mix do Mega Tufan Acorda nesse beat acelerado, break dance, arrochado e dispara meu coração Eu quero um beijo, tô ficando apaixonado, não sei mais o que é que eu faço pra ter você do meu lado Hoje eu quero me entregar, namorar seu coração Me dá um beijo com sabor de quero mais que eu te amo de paixão Chão, 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 chão Bora, 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 La À Na 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 A CIDADE NO BRASIL Um mega tufão, um ponto final Morava numa ilha perdida e deserta, deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você amor Eu morava numa ilha perdida e deserta, deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você amor Um penácio na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Um penácio na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Morava numa ilha perdida e deserta, deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você amor Eu morava numa ilha perdida e deserta, deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria, e esse índio era você amor Um penácio na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Um penácio na cabeça de uma tribo de paz, tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal O meu é o coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal O meu coração agora é todo carnaval Com o penacho na cabeça de um abrigo de paz Toca o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com o penacho na cabeça de um abrigo de paz Toca o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Me diga quem é que já vem balançando com jeito moleque Me diga quem é que tá sorrindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia sem jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Na pele dourada, no beijo de palha, suspiro de amor Sorriso, bandeiro, no brigo, fazer um gravador na cor De ver esse canto que eu tenho que mexer essa massa legal Correndo me abraça, alegria, tá legal galera, vai, vai Oh, nanaê, vem falando de areia, vem falando de areia, vem cantar, dançar Oh, nanaê, vem falando de areia, vem falando de areia, vem cantar, dançar Me diga quem é que já vem balançando com jeito moleque Me diga quem é que tá sorrindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia sem jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Eu vou te levar Oh, nanaê, vem falando de areia, vem falando de areia, vem cantar, dançar Oh, nanaê, vem falando de areia, vem cantar, dançar E diga quem é que já vem balançando com jeito moleque Me diga quem é que tá sorrindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia sem jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Oh, nanaê, vem falando de areia, vem cantar, dançar Na pele lourada, um beijo de fada, suspiro de amor Sorriso, um fandeiro, um contego, fazendo gravado na cor De onde eu tenho esse tudo que eu tenho que mexer, essa massa legal Vem correndo me abraça, tá legal, levanta a mão, grita Faz qualquer coisa que o chiclete chegou Oh, nanaê, vem falando de areia, vem cantar, dançar Oh, nanaê, vem falando de areia, vem cantar, dançar Oh, nanaê, vem falando de areia, vem cantar, dançar Mega Tufão Mega Tufão, o arrasador Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo é você quem faz virar Meu mundo Meu mundo Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem me ensina a perceber Vem viver essa paixão Uma andorinha só Não faz verão Boa, boa Boa, boa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra mim ver Voa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Tá legal, levanta o braço, balanço e canta, vem O arrasador Amor, que saudade Que saudade Vocês estão com saudade de mim? Eu vou lá embaixo ver você Não tá legal, veja só Você já pode ficar de saudade de longe ou não? Vou começar de novo cantando pra você assim, vai Assim, ó, vem, vem Então, tente comigo primeiro assim, ó Pá, eu Pá, eu Parararararará Amor Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena, pequena Quero tanto, quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Consigo, é você quem faz virar O meu mundo Bota fogo Pra aquecer Pra aquecer, meu Já não temos Já não Não me diga não Pra ficar Pra ficar tudo Essa paixão Uma andorinha só Joga a mão, tira o pé, tira o pé, joga a mão Boa, boa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Tá legal? Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Tá legal? Levanta, balança, venha Bá, 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 bá Deixa os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto o dia, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Então vem Então vem Eu conto o dia, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração com amor perfeito no meu peito Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Tem de tudo Eu não Um mega gratufão Sem suas Tá lindo Sem teu olhar Sem teu carinho Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem eu vou O que passou, passou Então vem Então vem Então vem Então vem Deixa os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não sei Não sei viver Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não Te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não Vou poder Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Me entender Sem teu carinho Amor Sem você Vem me tirar da solidão Ver feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem Alô, meu brother Então vem Então vem Então vem Então vem Diga que valeu! Este é o Mega Tufão O som dos bons tempos Um beijo em você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido Apaixonado Por você É pena que esse amor Não possa mais ficar Obrigado É pena que esse amor Não vai poder Itabaiana Joga a mão pra cima Atende tudo Tira o pé do chão Então diga R, pessoal O nosso amor Valeu demais Obrigado, gente Foi lindo Ficou pra trás Então diga O nosso amor Alô, Paulo Segura um pouquinho aí Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido Se apaixonado Você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder ser fé Tá legal Joga a mão pra cima É com você Então diga O nosso amor Foi lindo Ficou pra trás Então diga O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Pega Tufu A aparelhagem mais bonita e moderna Do porte médio do Pará O brilho de amor Chegou na ilha inteira E a lua que traz amor É lua cheia Um grito de dor que vem Do medo de quem amou Alguém O reggae me traz saudades De quem me beijou Que agora tá tão distante Em outra ilha O amor O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém Pra vida inteira Tantem comigo Como se eu fosse flor Como se eu fosse flor Você me chega Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me chega Como se eu fosse flor Você me erga E nesse ergue eu vou A noite inteira Por que morrer de amor Porque morrer de amor É brincadeira Um brilho de amor Chegou na ilha inteira E a lua que traz amor E a lua que traz amor É lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou Alguém O L me dá saudades De quem me beijou E agora tá tão distante Em outra ilha O amor Me chamou de flor E disse que eu era alguém Pra vida inteira Tantem comigo Alô Bahia Como se eu fosse flor Você me chega Como se eu fosse flor Você me erga E nesse ergue eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me chega Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me erga E nesse ergue eu vou A noite inteira Que maravilha Porque morrer de amor É brincadeira Porque morrer de amor É brincadeira Eu vou Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me erga DJ Fabrício Incomparável DJ Mauro E DJ Maurício Do estúdio Dois Irmãos Produzindo os melhores CDs do Pará Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Atenção 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 Obrigado.